A abertura oficial da Unidade Móvel de Odontologia do Sesc Paranal ocorreu no Centro de Convivência de Bom Sucesso do Sul. Por meio da colaboração entre o Sistema Fê Comércio e a Administração Municipal, esta é a segunda vez que a cidade recebe a carreta Odonto Sesc. Já tivemos essa grata satisfação que ela já esteve aqui no nosso município e foi um trabalho excepcional, que veio agregar muito para nós. Como um município pequeno, isso vem valorizar mais ainda a saúde e principalmente a saúde bocal. Isso é de suma importância para nós e fiquemos gratos com essa segunda visita que vem nos atender com esse trabalho maravilhoso que é a equipe da Odonto Sesc. A Unidade Móvel Odonto Sesc está na Praça de Bom Sucesso do Sul, pronta para oferecer atendimentos odontológicos. Com quatro consultórios equipados com instrumentos e equipamentos de alta qualidade, a expectativa é de que 1.500 pessoas sejam atendidas, com 100 delas passando por procedimentos odontológicos. A gente tem hoje três dentistas, um odonto pediatra de 20 horas no quadro de profissionais e dois dentistas 40 horas. Mesmo esses três profissionais, sendo uma população pequena, a demanda é grande. Eles atendem em torno de 20 pacientes diariamente na odontologia, mas mesmo assim tem uma fila de espera, porque a gente faz tratamento de canal, restaurações, então são amplos os procedimentos, acarretando uma fila de espera. E o projeto vem a somar no município para trabalhar prevenção e educação e saúde. Uma equipe formada por dentistas, auxiliares e também um secretário serão responsáveis pelos atendimentos totalmente gratuitos. A carreta, que inicia os serviços no dia 1º de julho, fica por 60 dias em Bom Sucesso do Sul e encerra as atividades no dia 29 de agosto. Todos os moradores do município de Bom Sucesso do Sul podem fazer esse atendimento de forma totalmente gratuita, né? Mas para conseguir vaga, tem que procurar a Secretaria de Saúde, porque eles fazem o encaminhamento para a gente fazer o atendimento lá dentro do caminhão. A Odonto Sesc já percorreu mais de 110 cidades no estado do Paraná. A missão é proporcionar atendimentos gratuitos e de excelência. Além dos serviços prestados, a equipe também se dedica à prevenção por meio de orientações. Teve início em 2008, né, o Odonto Sesc. O Sesc Paraná, Sistema Fê Comércio, Sesc Senac, ele possui duas carretas de odontologia que buscam os municípios que têm interesse para ajudar. E normalmente municípios onde não tem o Sesc, né, onde não tem a sede do Sesc, justamente porque onde tem o Sesc tem os consultórios fixos. Então, para a gente atender as comunidades, a população onde não tem o Sesc, a gente circula com as duas carretas desde 2008. Obrigado.